Tivemos ontem a eliminação de menina Alane, consequentemente a definição da grande final Davi, que já estava na final, obviamente porque venceu a prova desde lá de sexta-feira, a prova do finalista, Davi, Isabelle e Matheus foram os que voltaram do paredão ontem contra Alane. Então a gente tem aí o segundo maior paredão da temporada de votos, o paredão de ontem foi o segundo maior paredão da temporada, foi o paredão mais acirrado da temporada de votos entre Isabelle e Alane, estava bastante acirrado, Isabelle acabou escapando por pouco da eliminação, então temos essa configuração de final e eu já vou mostrar para vocês as enquetes. A nossa enquete já está com 75 mil votos únicos, meu povo, bora fazer dessa nossa enquete aqui do canal a maior enquete da história do canal? Vamos, dá para fazer, hein, meu povo, se a gente chegar a 170 mil, acho que vai ser a nossa maior enquete, vamos chegar a 200 mil? E olha que a gente tem passado de 100 mil em todas as enquetes, faltam mais de 24 horas ainda para a final, dá para chegar, hein? Então olha só, na nossa enquete aqui, 75 mil votos únicos até o momento, Davi está ganhando com 79%, Matheus 14% e Isabelle 7% apenas, então Davi campeão, sem sombra de dúvidas aqui na nossa enquete. Na média aqui dos sites, meu povo, olha só, todas as enquetes estão apontando para a vitória do Davi, todas elas, tá? Algumas aqui estão um pouquinho mais acirradas, tipo, tem umas aqui 38% Matheus, 48% Davi, 44%, 41%, vai, Folha de São Paulo aqui, colocaram errado aqui no votalhado, Folha de São Paulo está 44% para o Matheus, 41% para o Davi, então é Matheus campeão aqui, tinha que estar o azulzinho aqui, tá? Mas, né, mesmo assim, na maioria das enquetes, obviamente Davi está como campeão aqui, na média, 67% Davi campeão, 23% Matheus campeão e 9% apenas Isabelle campeã, então aqui na média dos sites, Davi em primeiro, Matheus em segundo, Isabelle em terceiro. Na média do Twitter, olha só, temos um, sempre eles, gente, eu não sei o que acontece lá, tá? De verdade, tá? Não tô cutucando, nem fazendo piada, não, porque eu não conheço esse perfil, tá? Mas esse fórum, fórum Pandler, acho que é isso que fala, tá sempre aqui no Twitter e sempre as enquetes apontam para uma outra direção, nesse caso aqui agora, gente, esse fórum Pandler tá apontando aqui para a vitória de Isabelle, Isabelle campeã, Davi em segundo, Matheus em terceiro, todas as outras enquetes é Davi campeão. Na média, 60% Davi, 19,83% Matheus, 19,79% Isabelle. O que vocês acham disso, gente, percentuais, hein? No YouTube, aqui no YouTube é unanimidade, muito difícil a gente ter canais do YouTube apontando para direções diferentes, acho que porque os usuários do YouTube que votam numa enquete, nem outra, né? Geralmente é a mesma galera, acredito eu, né? 77% Davi, 14% Matheus, 7% Isabelle. Então aqui no YouTube não temos dúvidas que é Davi campeão. E aí na média finalzona de tudo, já estamos falando de mais de 2 milhões de votos entre sites, Twitter, YouTube e Telegram. Davi, 69,75% para vencer, Matheus, 19,34% Isabelle, 10,91%. Tá aí então Davi campeão do Big Brother Brasil 2024, segundo as principais enquetes da internet. O que vocês acham disso, meu povo? É isso mesmo? Não vi nenhuma movimentação de talvez tentar fazer um outro, óbvio, né? Assim, não vejo nenhuma movimentação. Os perfis oficiais do Matheus, né? Da Isabelle, obviamente estão pedindo foto para a Isabelle. Mas agora uma junção de fãs, uma galera e tal, né? Se reunindo e tudo mais, né? Para tentar fazer ali Davi campeão, outra pessoa fora o Davi campeão. Eu não estou vendo esse movimento. E a gente já teve esse movimento, que não deu efeito, claro, de tentar tirar o Davi em alguns outros paredões que ele já participou. E não deu certo, o cara está na final. E aí? Agora vai ter movimento de pessoas na final tentando tirar o prêmio do Davi? Ou será que a galera meio que já desistiu?